Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês uma novidade, mas não é qualquer novidade, é algo exclusivo, que somente aqui você vai encontrar. Eu tô falando pra vocês da Clínica de Medicina Hiperbárica. Vamos conferir? Nós trouxemos pra Rio Claro as câmaras hiperbáricas, né? É uma tecnologia médica que vai ajudar muita gente aqui na nossa região. A ideia é a gente colocar o paciente aqui dentro e esse paciente vai respirar oxigênio puro, oxigênio a 100%, sob pressão. Aqui dentro, a pressão atmosférica é duas vezes a pressão atmosférica que nós estamos aqui. A gente trabalha em dois, de 2 a 2,4 atas. E o paciente respira oxigênio puro, pressurizado. Com isso, eu inundo todos os tecidos desse paciente, eu encho os tecidos de oxigênio, melhorando muito a cicatrização, acelerando o processo de cicatrização, modulando a atividade inflamatória e melhorando muito o fechamento de feridas, como feridas do pé diabético, úlceras de pressão, úlceras venosas, úlceras arteriais. E vocês atendem particular, também o SUS, quem que pode participar desse tratamento? Quem que pode usufruir desse tratamento, doutora? A gente atende pacientes particulares, a gente atende pacientes de prefeitura, a gente tem convênio com a Santa Casa de Rio Claro, o CEAD encaminha também alguns pacientes pra gente quando tem esse tipo de indicação, e os médicos, os vasculares, os ortopedistas, quando tem alguma complicação, alguma indicação, eles mandam os pacientes pra gente também, se tem regiões plásticas e tudo mais. E você, que tem uma ferida de difícil cicatrização e tudo mais, você pode conversar com o seu médico. O seu médico é a melhor pessoa pra trazer você até nós. E doutora, como que é o processo? Quanto tempo eu fico aqui dentro da câmara? 90 minutos, mas você fica assistindo uma série, você fala com a gente pelo telefone. Tudo bem aí, meu bem? Olha lá. É muito tranquilo. E todo o processo, gente, é acompanhado por profissionais altamente treinados, né, doutora? É, fica uma pessoa aqui do lado, no caso não sou eu, porque o dia todo eu fico aqui na clínica o dia todo, mas tem a Fran, a Glaucia, elas ficam o tempo todo do lado do paciente, porque o paciente não pode ficar incomunicável, né? Então o paciente fala conosco pelo telefone. E se o paciente quiser sair, alguns pacientes são claustrofóbicos e não conseguem fazer a sessão toda, a gente tira o paciente sem problema nenhum. Então eu acho importante, você que tem alguma patologia dessa que a doutora citou aí, né, converse com o seu médico, né, entenda, porque é importante você repassar, que você tá sabendo que aqui em Rio Claro existe um tratamento que tem sido tão benéfico, né, pra tratar essas patologias, doutora. Sim, e que pode melhorar aí a sua qualidade de vida e o seu tempo de recuperação.